Ele muito insistiu, não sairia ali, sem propensão, de tanto ele insistiu, O anjo que me tocou, me abençoado ele foi, preciso de encabeça, eu não vou desistir, Senhor, eu não vou por mim, só saio quando o Senhor me importar, Não é gosto mais e fácil de sentir, nada pode impedir, há um salve de Deus sobre mim, Preciso de encabeça, eu não vou desistir, Senhor, eu não vou sair daqui, Eu espero todo o Senhor me importar, não posso mais ficar sem ti, sem ti, Nada pode impedir, há um salve de Deus sobre mim, Glória a Deus! 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 Não há calor hoje o peito e tu insistiu, não sairia ali, sem sua bestão nas mãos, Que tanto ele insistir O anjo lhe tomou E abençoado ele foi O anjo lhe tomou Mas se eu desisto de uma vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Se eu saio com você eu me importar O anjo lhe tomou Mas se eu desisto de uma vez eu não vou desistir Mas se eu desisto de uma vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Se eu saio com você eu me importar Não posso mais ficar sem desistir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim O anjo lhe tomou A unção de Deus sobre mim O anjo lhe tomou Aleluia a Deus Aleluia a Deus